Boa noite irmãos, vamos a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez juntos para refletir sobre assuntos tão pertinentes, diz respeito a história, tradição, herança, identidade batista que pode ser realmente a reflexão, pode ser realmente muito útil para a nossa edificação e para a missão da igreja nos nossos dias. Antes de efetivamente começar a fala de hoje eu queria, a pedida do pastor André, sugerir três leituras para vocês. São três livros pequenos, no que tange o volume, mas livros importantes. Eu queria começar por este, do John Norcott, muito pouco conhecido. Ele foi um batista do século XVII e essa obra é fonte primária para quem quer compreender ok, obrigado irmão, para quem quer compreender o modo dos batistas, o entendimento dos batistas sobre o batismo, credo batismo. Então, este livro foi escrito no século XVII, só para os irmãos terem uma ideia de como este livro foi importante, Charles Spurgeon fez várias edições deste livro no século XIX. E por variadas razões, até o presente momento, ninguém conhecia e esse livro não tinha sido publicado ainda em nosso idioma. Aprove o Senhor nos abençoar nessa direção, de modo que o livro está agora acessível, uma boa tradução. Tem uma recomendação aqui do doutor Tom Neros e, ao final, no apêndice, tem um artigo do Fred Malone refutando dez argumentos refutando o pé do batismo. Então, é um livro que eu recomendo com entusiasmo você que é um batista, que adotou o credo batismo como princípio bíblico. Esse outro, seguindo a ordem aqui, a linha do tempo, é do Benjamin Kitt, A Glória da Verdadeira Igreja. Esse texto é o primeiro tratado eclesiológico escrito por um batista. É também do século XVII. Kitt vai falar sobre a natureza da igreja, vai falar sobre batismo, ceia, disciplina, governo da igreja. E nós incluímos aqui o Catecismo de Benjamin Kitt, também um oposto, um livro relativamente pequeno, mas muito instrutivo e, mais uma vez, Fonte Primária, Batistas do Século XVII. E essa obra do Andrew Fuller, Cartas de um Pregador, é um livro que ele escreveu, uma carta que ele escreveu para um amigo que lhe pediu recomendação sobre o Ministério da Pregação. Andrew Fuller foi um dos mentores e o primeiro secretário da Sociedade Batista Missionária, fundada em 1792. O John Pipe escreveu um livro sobre ele, inclusive está ali na livraria. Pipe tem uma fala interessante, ele disse assim, Fuller ficou em casa para salvar o mundo. Ele quem sustentou, por 21 anos, o trabalho missionário da primeira Sociedade Batista. E é um grande autor, nós vamos publicar mais livros dele. Então, estão aqui três recomendações de fontes primárias de três autores batistas. Bem, feitas essas observações, vamos pensar, então, sobre os batistas gerais e os batistas particulares. Podemos fazer uma espécie de resumo do que nós vimos ontem? É muita informação, muito número, muito nome. Mas vamos tentar fazer um esforço nessa direção. século XVI, início do século XVI, o que está acontecendo na Europa? Um movimento que, para muitos estudiosos, é o maior acontecimento do milênio passado. A reforma protestante reconfigura a Europa. É um evento realmente de grande importância. E esse movimento, ele está acontecendo simultaneamente em vários países. Tem um marco histórico, na Alemanha, na Wittenberg, de Martinho Lutero, mas está acontecendo em outros países, em maior e menor grau. E também chegou à Inglaterra. A Inglaterra, no século XVI, tem um rei, que assume o trono aos 26 anos de idade, é um rei católico até a medula, Henrique VIII. Ele recebe o título de defensor da fé, porque ele faz oposição e resistência às ideias reformistas. E está tudo indo muito bem, até que ele entra em conflito com a igreja romana por causa do seu interesse no divórcio. O fato é que ele emite um decreto, o Ato de Supremacia, 1534, e, a partir daí, a igreja anglicana surge como uma igreja autônoma, juridicamente autônoma em relação à Roma, mas continua católica em suas teses, em sua prática litúrgica e tudo mais. Com a morte de Henrique VIII, assume o trono o seu filho, que foi criado, formado por tutores protestantes, Eduardo VI, mas, por um mistério da providência, ele vem a falecer muito jovem, mas, o período curto de tempo que ele ocupou o trono, ele conseguiu, por meio de seus assessores, sobretudo o arcebispo da Cantuária, Thomas Cramner, empreender muitas reformas na igreja anglicana. Pois bem, ele falece, assume a sua irmã, Maria Tudor, a Maria Sanguinária, e, aí, um processo de perseguição, fala-se de 2 mil aprisionamentos e mortes, vários homens fogem, outros são presos e assassinados, ela também vem a óbito, assume, então, Elizabeth, e faz o acordo elizabetano, que é uma via média, uma igreja calvinista na sua teologia, mas erastiniana, católica, na sua liturgia e em outras práticas. É nesse bojo que o movimento puritano está surgindo. E há dois grupos dentro do movimento puritano. Um grupo que quer e sonha com uma igreja reformada por inteiro, daí a ideia de purificação, de purificar a igreja, eles são pacientes, eles estão ali fazendo o trabalho, na expectativa de que a igreja seja reformada, mas um grupo perde as esperanças e sai da igreja anglicana, são separatistas. Dentro dos separatistas, havia grupos chamados de dissidentes, que foram, inclusive, perseguidos pelos puritanos. Dentre esses grupos, entre eles os Quakers, os Adventistas do Sétimo Dia, os Seekers, a Quinta Monarquia, havia, entre esses grupos dissidentes, os Batistas. E eu partilhei com os irmãos aqui, rapidamente, três teorias sobre o surgimento dos Batistas. A teoria sucessionista, que não tem fundamento, é inconsistente, mas muito popular, que ganhou muita força aqui no Brasil por meio de um livro chamado Rastro de Sangue, do J. Carroll, por conta do movimento Landmarquista, século XIX, Estados Unidos da América. A teoria do anabatismo, que tem, inclusive, alguns historiadores que a defendem, mas, seguindo na linha de historiadores como Kenneth Lautorette, um historiador batista, e, mais recentemente, Michael Hayek, Thomas Nero, Timothy George, nós advogamos, então, a tese de que os Batistas surgem no solo inglês a partir do movimento puritano, século XVII. Pois bem, agora, preciso dizer algumas coisas sobre esses dois grupos. essa expressão, Batistas Gerais, Batistas Particulares, essa nomenclatura, essa adjetivação, diz respeito à perspectiva soteriológica. Os Batistas Gerais, eles acreditavam, por isso eles são arminianos, que Cristo morreu por cada indivíduo, por todas as pessoas, e os Batistas Particulares, Cristo morreu pela igreja, pelos eleitos. Então, essa distinção é basicamente no que tange à extensão da obra expiatória de Cristo. No primeiro momento, essa linha divisória é muito tênue, tanto é que alguns Batistas Gerais, por exemplo, eles criam na depravação radical, depravação total. Então, não era muito fechado os cinco pontos do calvinismo. Lembra, por exemplo, que é no início do século XVII que aquele debate está acontecendo na Holanda. Os cinco pontos dos calvinistas, uma refutação aos arminianos. Pois bem, então vamos fazer um panorama geral de quem eram esses Batistas Gerais, como é que essa igreja surge, e também dos Batistas Particulares, pensando os principais personagens, suas proposições, as confissões de fé. E no segundo momento, vamos pensar sobre três distintivos desses gigantes Batistas e que fazem parte do DNA de uma legítima, de uma verdadeira igreja Batista. Pois bem, há dois nomes muito importantes nesse processo, John Smith e Thomas Howes. Desde o início do século XVII, foram as duas personalidades que mais influenciaram os passos dos primeiros Batistas. Ambos eram ingleses, ambos foram criados dentro do contexto da igreja anglicana, mas também fizeram parte daquele movimento de reforma. Eles também foram influenciados pelo puritanismo e ambos saíram da igreja anglicana. Naquele período de perseguição, eles então vão para a Holanda e ali surge esse primeiro movimento chamado Batista. E aí eu quero começar por essa figura aí que é o John Smith. Pois bem, quem é John Smith? ele faz o seu curso de bacharelado e mestrado na Universidade de Cambridge, lembrando que nesse momento eles podem estudar porque estão vinculados à igreja anglicana. Muitos dissidentes separatistas não puderam estudar porque só podiam ter acesso às universidades quem estava conformado com a igreja estatal, com a igreja oficial. John Gill, por exemplo, não teve acesso. John Gill, um autodidata, estudou por conta própria porque não teve acesso às grandes universidades inglesas. Mas no caso de John Smith, a gente está falando aí final do século XVI, ele teve acesso à universidade e lá teve a sua formação. E Cambridge era um berço, uma espécie de útero do puritanismo. Muitos puritanos foram formados naquela complexa, ampla, grande universidade. Pois bem, ele então recebe influência dos puritanos, mas diferente de alguns, ele então decide abandonar a igreja anglicana e ele então foge com um grupo de irmãos, um grupo pequeno de 40 e poucas pessoas, então ele vai para a Holanda. Nós estamos falando aí de 1607, então início do século XVII. Ele começa uma congregação na Inglaterra por conta da perseguição, então ele vai com esse grupo para a Holanda, 1608. Chegando lá, ele procura um pastor por nome Francis Johnson, que foi o seu mentor e professor na Universidade de Cambridge, que já também tinha feito esse percurso, esse movimento para a Holanda. E por que os ingleses iam para a Holanda? Por duas razões. Primeiro, porque a geografia, muito perto. E segundo, porque a Holanda, repito, era um país aberto, um país reformado e estava surfando um crescimento econômico exponencial, então as pessoas iam por conta da liberdade e também das possibilidades de recomeçar a vida. Então ele vai para a Holanda, para a cidade de Amsterdã, ele começa a congregar com a congregação que lá já estava, só que de imediato já surge um problema. Esses puritanos que foram com Francis Johnson para lá, eles tinham toda aquela teologia reformada calvinista, mas o John Smith já tinha algumas perspectivas, até por influências variadas, que entrou então em choque com aquela congregação. E ele escreveu um livro, talvez o primeiro, As Diferenças Entre as Igrejas Separatistas. Uma das diferenças, vejam como isso é interessante, como eu estudar a história é importante. Na igreja de Francis Johnson, havia apenas um pastor titular para aquela congregação e o Smith defendia que houvesse uma pluralidade de presbíteros. Não sei porque ele estava talvez querendo já um espaço naquela igreja, mas o fato é que já entrou em conflito, então eles têm que deixar aquela congregação e eles passam a frequentar uma congregação menonita, que também era muito forte na Holanda. Smith escreve em 1609 um livro chamado O Caráter da Besta. Esse livro está disponível, inclusive vamos publicar mais à frente uma série de documentos primários, fontes primárias, e esse texto ele faz uma refutação do batismo infantil, o que era um choque para a época e ele é convencido de que o batismo dele não tinha validade. O que é que ele faz então? Ele batiza a si mesmo. Aquilo é um choque para a congregação, é uma invencionice, uma coisa realmente sem precedentes e o Smith vai mostrar desde o primeiro momento que é um indivíduo inconstante, inconsistente em sua teologia. Nesse elemento da questão do batismo de crentes apenas, ele é consistente e esse passa a ser um distintivo batista, mas em outros aspectos ele vai demonstrar muita fraqueza. Ele é logo influenciado pelos menonitas, ele abandona a teologia reformada e vai demonstrar algumas atitudes, inclusive documentadas, que vai levar inclusive a congregação a rejeitá-lo e a congregação sai mais à frente com Thomas Elvis. Ele é criticado por um grupo chamado Outerlands, essa prática de batizar a si mesmo, então ele é criticado, ele aceita a crítica inclusive, ele passa a comungar ali com os menonitas. Nesse momento já praticamente abandona o calvinismo e se torna um personagem muito controverso. Ele escreve uma confissão de fé com 20 artigos e essa confissão ela é híbrida. Em que sentido? Ela tem alguns pontos que são interessantes do ponto de vista da ortodoxia, mas alguns vão mostrar, alguns artigos vão mostrar claramente que ele era um homem confuso e com uma teologia duvidosa. Para mostrar aos irmãos alguns desses artigos do Smith. Olha só, sobre o batismo ele diz o seguinte, nós cremos com o coração e com a boca confessamos que o batismo é um sinal externo da remissão de pecados, de morte e ressurreição e portanto não pertence aos infantes. Isso ele já havia dito no livro Caráter da Besta. E agora com essa confissão pessoal, com esses 20 artigos, ele então declaradamente, publicamente, documentalmente, rompe com a prática normativa daqueles dias, o conceito de batismo infantil. Então, passa a ser uma prática dos batistas que já estava presente também no movimento anabatista desde o século anterior. Agora, por algumas influências ele se torna em alguma medida um pelagiano. Ele tem algumas atitudes, ele subscreve algumas doutrinas que são claramente pelagianas. Isso está documentado. Por exemplo, nós cremos com o coração e com a boca que confessamos que não há pecado original, nenhum pecado de origem ou descendência, mas todo pecado é real e voluntário. Isto é uma palavra, uma ação ou um plano contra a lei de Deus e portanto infantes estão sem pecado. John Smith defendia nesse momento da sua vida que o homem nasce sem pecado. Isso é claramente uma doutrina pelagiana. Mais à frente, mais uma vez ele vai mostrar que ele está confuso e ele apresenta uma doutrina da justificação híbrida que é um pouco da teologia reformada da qual ele herdou na Inglaterra com perspectivas católicas. Ele confunde justificação com santificação. Deixa eu ler para vocês. Que a justificação do homem diante do tribunal divino que é tanto o tramo de justiça quanto da misericórdia consiste parcialmente da imputação da justiça de Cristo aprendida pela fé e parcialmente da justiça inerente em sua própria santificação pela operação do Espírito Santo que é chamada de regeneração ou santificação pois é justo aquele que pratica a justiça. Então, percebam, é um homem confuso e por conta dessas práticas e dessas posições teológicas o grupo parte do substancial do grupo que ele levou para a Inglaterra rompe com ele e há um autor um escritor norte-americano chamado Michael Thompson ele vai dar uma informação muito curiosa vejam isso Smith que morreria em 1612 antes de ser formalmente aceito pelos menonitas foi excomungado por sua própria igreja por sua heresia na batista então o pastor foi excluído pela membresia foi basicamente o que aconteceu então a trajetória dele foi muito confusa desse primeiro batista em solo holandês então Thomas Helvis que não era pastor no primeiro momento ele era membro da igreja mas acaba assumindo a liderança ao perceber essas posturas todas ele então rompe com John Smith e com esse grupo volta para Inglaterra e aqui nós temos sim um grande batista o Thomas Helvis que é que é um homem de grandes valores e tem certamente deu certas deu muitas contribuições e é um personagem importante na tradição batista em particular entre os batistas gerais então ele volta para para Inglaterra em 1611 e é curioso porque ele vai promover uma confissão de fé também era muito comum naquele tempo os pastores demonstrarem suas crenças por meio de confissões particulares escreviam as suas confissões e o Helvis também fez uma em 1611 eu vou mostrar mais à frente para vocês então em 1612 ele volta para Inglaterra o grupo é muito pequeno nós estamos falando de 10 pessoas apenas e assim que ele volta para Inglaterra ele publica um livro também está disponível ainda por enquanto apenas em inglês um livro chama-se uma breve declaração do mistério da iniquidade e ele nesse livro basicamente ele faz duas coisas ele denuncia a tirania da monarquia absolutista a ideia de que o rei tem a última palavra aquele conceito de direito divino dos reis e ele defende ele é o primeiro autor inglês a fazer esse tipo de defesa ele defende a livre consciência e é impressionante porque no livro é um livro curto mas é um livro denso ele dedica a primeira parte do livro ao rei da Inglaterra e ele vai dizer o seguinte vou ler para vocês aqui em loco olha só ouve ó rei e não despreze o conselho dos pobres e deixa que suas queixas cheguem a ti o rei é um homem mortal e não Deus portanto não tem poder sobre as almas imortais de seus súditos para fazer leis e ordenanças para eles e para estabelecer senhores espirituais sobre eles nem pode o rei ser juiz entre Deus e o homem que eles sejam hereges turcos judeus ou seja o que for não cabe ao poder terreno puni-los na menor medida o que Thomas Helves vai fazer aqui é estabelecer um princípio que vai ser uma marca distintiva dos batistas desde o século XVII a liberdade religiosa a liberdade de consciência nesse mesmo momento do outro lado do Atlântico com Roger Williams uma ou duas décadas depois quando eles começam a ser perseguidos por puritanos de outras tradições eles tem que fugir por conta disso e Roger Williams funda uma província Rhode Island com esse princípio que Thomas Helves está estabelecendo aqui eu posso discordar de você a sua teologia pode ser herética mas eu não tenho o direito de imprimir dor aprisionamento muito menos matá-lo em nome da fé por isso que ele usa aqui a expressão heredes turcos e judeus ou quem quer que seja o rei não tem autoridade de punir então os batistas eles surgem com essa bandeira da liberdade porque desde o primeiro momento foram perseguidos tanto em solo inglês quanto mais à frente no novo mundo nas colônias britânicas no que viria a ser os Estados Unidos da América então Thomas Helves é realmente um homem notável um paladino da liberdade então é uma crítica que ele está fazendo na igreja anglicana mas também a outros grupos puritanos e separatistas que eram intolerantes e em alguma medida perseguidores de grupos religiosos bem ele organiza a primeira igreja batista em solo inglês 1615 1612 perdão quando ele faz esse movimento de retorno é um grupo pequeno de 10 pessoas mais ou menos mas logo depois de publicar esse documento o que acontece com ele ele é preso mandaram lá prendê-lo ele vai para a prisão de Newgate e ali ele vem a falecer esse movimento acontece há um relativo crescimento em pouco tempo já eram 150 pessoas essa é a gênese dos batistas gerais e há duas coisas bem interessantes aqui embora no primeiro momento eles tiveram tenham experimentado um bom crescimento de 10 pessoas para 150 por volta de mais de por de uma década de trabalho naquele contexto de perseguição é um número expressivo você sai de 10 para 150 mas logo à frente eles começam a entrar em declínio por duas razões vejam como são as coisas primeiro talvez até pela herança menonita também muito confusa eles tinham uma estranha resistência em construir edifícios só se reuniam em casas então os primeiros batistas gerais eles tinham resistência para espaços casas de oração ou templos religiosos então esse é um primeiro problema e segundo a política de endogamia eles eram tão restritos que só era possível casar os filhos com membros da própria igreja obviamente que isso deu problema então esses dois elementos segundo muitos historiadores criaram dificuldades para os batistas gerais eles de fato são o primeiro grupo batista da história a partir de 1608 tem esse primeiro nome John Smith que é um nome confuso inconsistente confuso eu diria Thomas Helvis é um paladino da liberdade embora ele tenha rejeitado muitas proposições de dogmas próprios da teologia reformada eles começam a crescer mas entram em declínio e o século XVIII foi um século nebuloso para os batistas gerais porque com essa perspectiva eles acabaram abrindo tanto que se tornaram unitaristas ou unitarianos muitos deles negaram a doutrina da trindade e estavam praticamente sendo extintos até que um homem chamado Dan Taylor fundou uma nova perspectiva de batistas gerais a nova conexão assim chamada e deu uma ressurgência ao movimento batista geral mas estavam declinando o que é curioso a salvação é para todos mas era justamente esse grupo que estava minguando e não conseguia se manter no século XVIII houve uma ressurgência no século XIX mas logo também foi prejudicado pelo chamado liberalismo teológico então é preciso dizer isso bem deixa eu ver aqui se aparece uma informação importante aí três pilares que eram próprios dos batistas gerais e que estavam presentes também nos batistas particulares e faz parte do DNA do povo batista como um todo a liberdade de consciência separação entre igreja e Estado e o batismo do crente embora todos os primeiros batistas até 1638 praticaram o batismo por aspersão ou efusão o batismo por imersão começa com os batistas calvinistas mais a frente eu vou mostrar a vocês aí bem olha só o que diz um historiador da igreja os batistas gerais sempre representaram uma parte pequena da vida batista na Inglaterra em uma parte ainda menor na América sua influência sobre as principais correntes do movimento batista nesses países parece ter sido mínima e por que é importante dizer isso aqui lembra que eu falei para vocês ontem que o papel do historiador é ser honesto ter integridade intelectual o primeiro grupo batista é arminiano ok John Smith com todas as suas crises Thomas Helvis que de fato tinha suas limitações teológicas digamos assim mas foi um paladino da liberdade mas ao contrário do que muitas pessoas pensam sobretudo no Brasil em que o batista calvinista é quase um leproso a gênese batista a concreção do movimento batista está estreitamente conectado ao movimento reformado e tanto na Europa quanto nos Estados Unidos o grupo que mais cresceu foi o grupo dos batistas calvinistas houve de fato alguns retrocessos tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos mas historicamente o grupo maior foi constituído de batistas reformados aqui a época chamada de batistas particulares é preciso dizer isso amanhã se Deus permitir nós vamos falar sobre os batistas e as doutrinas da graça vou mostrar para vocês na linha do tempo os principais nomes da tradição batista eram reformados inclusive o pai das missões modernas somos acusados de não evangelizar mas todo o movimento missionário mundial parte do século XIX foi liderado por batistas reformados dentre eles o Andrew Fuller que era um gigante então vamos pensar aqui sobre os batistas particulares bem diferente do que se pode pensar não havia um grupo de batistas gerais houve um racha e saiu então os batistas calvinistas são dois grupos que tem aquelas perspectivas aquele DNA separação de igreja e Estado liberdade religiosa e batismo de crentes está presente nos dois grupos mas os batistas particulares surgem em outro contexto em outro momento embora haja um parentesco repito com essas marcas distintivas não há uma conexão orgânica é um grupo completamente diferente isso tem a ver a origem dos batistas particulares com um puritano chamado Henry Jacob que o Marshall Lloyd-Jones muito admirava está aí olha o que o Lloyd-Jones diz sobre ele até cerca de 1540 tínhamos aquele tipo original de puritano que era essencialmente anglicano e que naturalmente não era separatista ele está dentro da igreja anglicana pretendendo reformar a igreja ok não era separatista depois tínhamos o tipo de puritano presbiteriano também não era separatista depois exatamente no outro extremo tínhamos os separatistas muito francos claros e abertos mas então veio a existência esse novo grupo parece-me que por volta de 1605 muito definidamente como resultado do entendimento deste homem Henry Jacob esse homem foi um gigante ele é chamado de o pai do congregacionalismo a ideia de uma igreja onde a própria membresia pactuada estabelece o caminho pelo qual ela deve seguir sem gerência estatal sem gerência presbiteral mas a congregação como um todo Henry Jacob pois bem e ele também fez esse movimento rumo à Holanda escreveu sobre isso depois ele até se retratou mas ele é o pai desse modo de pensar 1616 ele volta para a Inglaterra e ele funda a primeira igreja com essa perspectiva congregacional em solo inglês mais à frente ele decide para o novo mundo para os Estados Unidos o que seria os Estados Unidos vai para lá e assume no lugar dele um pastor chamado John Leromp é o segundo pastor dessa igreja e mais à frente um homem chamado Henry Jesse e essa igreja ela ficou conhecida como J.L.J o nome dos três pastores primeiros todos eles com essa perspectiva puritanos calvinistas congregacionais no forma de governo mas ainda batizando infantes e batizando por aspersão lá estavam e é nessa igreja que vai surgir é o terceiro pastor esse indivíduo chamado Henry Jesse está aí uma uma fotinha dele aí ele que vai dar concreção a essa mudança naquela igreja a partir da qual vai surgir os batistas particulares o Lord John diz assim Jesse se convenceu de que devia tornar-se batista não obstante a princípio ele não foi batizado contudo dentro de muito pouco tempo ele foi rebatizado mas continuou sendo pastor daquela igreja congregacional finalmente alguns dos batistas mais zelosos foram se formar uma igreja deles próprios uma igreja batista independente separada e não foi uma ruptura eles comungavam eles eram irmãos foi uma saída pacífica então o Henry Jesse que é o terceiro pastor daquela igreja congregacional ele é convencido de que o batismo adequado é o batismo de uma pessoa que pode professar a fé e como ele foi batizado como todos à época na infância ele então faz um movimento perigoso à época uma subversão ele se submete ao batismo já adulto já pastor da igreja ele é batizado ele continua naquela congregação e algumas pessoas ali com o propósito de avançar nessas ideias nesses distintivos saem e fundam a primeira igreja batista particular em solo em inglês então isso vai acontecer esses batistas particulares estão relacionados a uma figura que daqui a pouco vou mostrar para vocês o John Spielberg é bem interessante esse personagem mas observe o que eles vão fazer já no início esse grupo de batistas particulares eles vão fazer primeiro publicar uma confissão de fé a confissão de fé de 1644 só um detalhe dois anos antes da confissão de fé de Westminster era um grupo de sete igrejas batistas com um total de cento e poucas pessoas eles se reúnem e fazem essa confissão mais à frente eu vou falar os propósitos mas de imediato é preciso dizer que o propósito dessa confissão é mostrar que eles não são anabatistas à época marginalizados por conta de alguns abusos que haviam acontecido na Alemanha então esse grupo diz olha começa o preâmbulo da confissão seguinte nós somos comumente chamados e falsamente chamados de anabatistas mas nós não somos anabatistas e também para mostrar por meio desse documento que eles estavam alinhados com a teologia reformada de todos os puritanos embora tivessem os distintivos o que é muito comum hoje o batista reformado é alguém que na soteriologia por exemplo ele está alinhado com outras tradições reformadas mas os distintivos nós não abrimos mão dentre os quais membresia regenerada que é o conceito de batismo de crente e o modelo congregacional de governo da igreja segundo eles organizaram uma associação batista de Londres com sete igrejas e qual era o propósito juntos somos mais fortes então ao mesmo tempo que eles advogavam a autonomia da igreja local eles não quiseram andar sozinhos a igreja batista ela deve manter o princípio da autonomia da igreja local sem receber ingerência e apitos de fora mas é preciso que haja uma cooperação é preciso que haja uma interdependência com que propósito apoio mútuo e unir forças para dar concreção à missão e foi assim que os batistas conseguiram avançar foi fundada então essa associação dos pastores batistas de Londres e segundo terceiro perdão cultivaram um bom relacionamento com as autoridades civis e cooperaram com outras tradições na contramão de alguns espíritos secretários eles honravam a autoridade mesmo o rei estando errado eles nunca se levantaram para ofender o rei para ofender a autoridade então eles buscavam ser sempre amigáveis mesmo sofrendo danos e também buscavam ter uma relação cordial com outras tradições então percebam que essa gênese batista ela tem muito a nos ensinar hoje no Brasil e não é apenas no Brasil esse é um fenômeno mundial como fruto da revolução cultural que está em curso na humanidade global nós temos problemas com duas palavras entre outras primeira palavra autoridade na mente que foi subvertida pela revolução toda autoridade é despótica ninguém quer submeter ninguém não é verdade agora está ali um grupo de batistas muitas vezes sob perseguição cruel animosidade confisco de bens prisão assassinato e essa gente está buscando manter o princípio da ordem interessante uma segunda palavra que as pessoas em dificuldade no nosso tempo instituições eles respeitavam as instituições então faz esse movimento e ao mesmo tempo dizendo para presbiterianos e para outras tradições olha nós discordamos de você nesses pontos mas nós somos irmãos então assim uma grande lição para nós ainda hoje pois bem então esse grupo cresceu substancialmente e aqui uma frase do Michael Hake em um de seus livros ele diz o seguinte os batistas particulares surgiram no contexto de uma congregação separatista aquela do Henry Jesse depois conhecida pelo nome de três pastores Jacob Leroy e Jesse tendo adotado o batismo de crentes em 1638 eles afirmaram o batismo por imersão em 1641 e em 1644 produziram uma confissão então percebam aqui as datas lembra que eu falei para você daquele tripé como é que a gente trabalha aqui você tem os fatos os documentos e os testemunhos então documentalmente estão aqui as informações esse grupo nasce em 1638 adota o batismo por imersão em 1641 e em 1644 eles elaboram essa primeira confissão de fé dos batistas particulares nós não temos nenhuma imagem do John Spielberg infelizmente do John Ocht também não temos mas esse homem foi um indivíduo notável ele era uma pessoa que muito provavelmente era membro daquela igreja como uma boa parte dos pastores naquele momento não tiveram formação acadêmica não foram para um seminário eles tinham dom e a igreja reconheceu o dom e eles começaram a liderar e John Spielberg foi esse pastor que fundou digamos assim organizou a primeira igreja batista particular em Londres e ele era como toda aquela congregação calvinista eles abraçaram o calvinismo a teologia reformada só para você ter uma ideia como esse grupo cresceu eles já eram 350 pessoas um grupo grande expressivo e avançou bastante esse grupo de batistas particulares e como a expressão da teologia de Spielberg de outros pastores batistas de Londres essa primeira confissão de fé ela é claramente uma confissão reformada certamente que eles não escreveram a partir do nada eles receberam outras influências mas o documento é um documento incontestavelmente calvinista essa é a gênese dos batistas particulares nesse movimento de crescimento de igreja ela começa a crescer exponencialmente mesmo debaixo de perseguição uma coisa curiosa é que lembra daqueles números são muitas informações mas tenta pensar nesse nesse quadro geral Charles I ele entra em conflito com o parlamento o parlamento é puritano barra presbiteriano há uma guerra civil ele é condenado e executado por um período a Inglaterra é uma república sobre o protetorado de Oliver Cromwell Cromwell tinha no seu parlamento no seu exército batistas ele era amigo de muitos batistas naquele período houve uma relativa a paz e os batistas cresceram exponencialmente quando surge a restauração da monarquia com Charles II aí a coisa complica mais uma vez mas os batistas estão consolidados em toda a Inglaterra o número cresceu substancialmente não era apenas sete igrejas em Londres estava espalhada em toda a Inglaterra depois da restauração e quando houve a revolução gloriosa 1688 aí então com esse edito de tolerância que eles têm total liberdade começam a crescer e se tornam uma potência nas ilhas britânicas basta observar 1688 eles publicam a segunda confissão de fé e continuam avançando e a Eclode grande movimento missionário no século XIX à medida que as igrejas estão crescendo surgem novos líderes e aí nós temos um trio aí que é extraordinário as imagens deles na internet eram assim muito complicadas eu falei assim vamos dar uma moral vamos dar uma arrumada aí vamos botar um Photoshop nós contratamos um profissional demos uma moral para eles aí ficaram elegantes então nós temos aí o Hans Nollis na sequência é o primeiro batista condoutorado na história ele estudou em Cambridge então ele como todos os outros era um anglicano que depois enamorou-se da teologia reformada por meio do movimento puritano e se torna um separatista e por fim um batista e ele viveu muito ele viveu até 93 anos o que à época era um fenômeno e ele entrou em algumas controvérsias com os chamados pentecostais da época que era um grupo chamado Secrets que queriam ter experiências místicas desassociadas às escrituras então ele escreveu contra esse grupo entrou em algumas controvérsias com eles e ele escreveu um sermão muito conhecido Cristo Exaltado você vê nessa teologia do sermão dele claramente uma perspectiva cristocêntrica alguém preocupado em exaltar a pessoa e a obra de Cristo foi um homem notável o Nollis o segundo nome aí é o Benjamin Kitt ele foi somente o maior teólogo batista do século XVII e aqui uma coisa curiosa primeiro ele era um batista arminiano se converteu se tornou um batista calvinista e aí ele sai do interior vem para Londres e faz um trabalho maravilhoso ali na cidade de Londres e ele escreveu muito alguns sugerem que ele de fato foi o maior teólogo do século XVII mas é impressionante como nós não conhecemos nada sobre Kitt mas ele escreveu muito ele tem uma obra chamado esqueci agora o primeiro nome daquele livro eu não notei aqui seria uma espécie de revelação dos mistérios nas parábolas em que ele comenta todas as parábolas de Cristo é um livro fantástico esse livro do Benjamin Kitt ele escreveu sobre muitas coisas um teólogo muito capaz e ele ajudou muitas igrejas porque ele acabava sendo um mentor das igrejas então aquele tratado que mostrei para vocês sobre a cleisiologia ele escreveu um catecismo ele estava sendo não apenas um pastor para a igreja local mas uma espécie de referência para as igrejas batistas particulares naquele período e uma coisa muito interessante ainda pouco eu comentei aqui acho que foi com o Wesley nós cantamos ainda pouco aqui nós ouvimos umas irmãs cantar um hino belíssimo em seguida a igreja se colocou em pé nós cantamos dois hinos depois um terceiro hino isso é maravilhoso a igreja cantando o canto congregacional faz parte do tripé do culto cristão que é basicamente oração canto congregacional e pregação agora o que é curioso nas igrejas da Inglaterra no século XVII crente não cantava ficava no banco ouvindo o canto coral é Benjamin Kitt o pai da Inódia do canto congregacional uma uma dívida que os crentes tem com os batistas ele falou não a igreja tem que cantar está presente no antigo testamento está presente no novo testamento então ele começou a ensaiar teve que aprovar na assembleia como bom batista os favoráveis a cantar na igreja levanta a mão os favoráveis por favor saiam daqui então os contrários saiam daqui então eles começaram a cantar uns salmos e aí pegou aquilo Isaac Watts que é um inólogo também muito conhecido e outros surfaram na onda mas Benjamin Kitt ele deu grande concreção ao canto congregacional um homem importante se Deus quiser nós vamos publicar alguns livros dele mais à frente deixa eu voltar aqui antes de falar de Bunyan faltou falar do Kiffin ali né o Kiffin e esse aí foi aquele aquele empresário digamos assim que cresceu substancialmente do ponto de vista econômico se tornou muito rico e usou seus recursos para a causa do evangelho então ele plantou igrejas ele deu subsídio para a anotação de novas igrejas emprestou dinheiro para o rei o rei pediu o que ele ia fazer então libertou pessoas que estavam sendo que estavam sendo presas por conta da sua fé fianças inclusive nesse livro é dito lá doze pastores batistas gerais iam ser enforcados ele apelou as autoridades falou assim eu pago pela soltura deles ele pagou então o Kiffin é um homem impressionante teve algumas tristezas na vida dele o rei que conta isso a tristeza de por exemplo seus netos estavam envolvidos num movimento para depor o rei e aí eles foram presos e por mais que ele tenha feito lá seus apelos os netos dele foram enforcados por conspiração mas enfim três notáveis batistas do século XVII que aqui nós devemos muito deram uma grande contribuição o Bunyan é o mais conhecido deles todos por conta sobretudo do livro Peregrino embora John Bunyan não tenha escrito apenas obras alegóricas ele escreveu obras de alta densidade teológica e o que é impressionante de Bunyan é que ele também não teve formação ele era um funileiro mas a providência Deus foi muito bondoso com ele deu a ele dons talentos muito preciosos e ele escreveu muito muitos bons livros e teve algumas amarguras na vida dele como por exemplo passar 12 anos presos mas como diz o Pipe naquele livro aquela série os cisnes não estão em silêncio foi como José no Egito lá no calabouço Deus transformou aquele mal em bem não apenas para ele mas para a igreja porque o Peregrino por exemplo foi um livro foi muito tempo o segundo livro mais lido no mundo pelo menos um livro na língua inglesa bem houve então um crescimento substancial das igrejas particulares ao final daquele período já eram 47 igrejas espalhadas na Inglaterra tente imaginar o que é isso 47 igrejas é muita igreja para aquele contexto muita igreja mesmo e eles avançaram substancialmente quando surge lá a restauração da monarquia muitos começam a fugir para o continente e para o novo mundo mas o evangelho continua florescendo e eles começam a crescer substancialmente se organizando produzindo confissões de fé pactos documentos livros então os batistas começam a ter uma força embrionária ainda mas está crescendo e se tornou no futuro se tornaria a maior força protestante nos Estados Unidos da América e na Europa capitaneou aí o movimento missionário com Kerry Fuller e outros mais enfim então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte para a gente fechar esse momento aqui lembra que eu disse ontem para vocês a gente precisa encontrar uma via média por muito tempo até por influência do landmarkismo havia batistas que tinham mais orgulho de serem batistas do que discípulos de Cristo era chamado batista do Papa Amarelo então só os batistas estão certos eu por exemplo assumi uma igreja em 2004 que em 42 anos até aquele momento nenhum outro pregador exceto batista tinha assumido aquele púlpito então em muitas igrejas no Brasil havia um espírito muito sectário em relação a outras tradições muito dessa mentalidade landmarkista muito dessa mentalidade landmarkista e o que é curioso notar é que isso não tem relação na história da igreja até o movimento landmarkista do século XIX tanto é que eles tinham boas relações com outras tradições na Inglaterra embora muitas vezes fossem perseguidos no novo mundo o John Bowen por exemplo patrocinou as obras do John Bunyan quando soube que os puritanos estavam perseguindo especificamente os congregacionais ele e Thomas Goodwin e outros escreveram três ministros escreveram uma carta pedindo tolerância aos batistas porque eles tinham convicções que deveriam ser examinadas à luz das escrituras o John Bowen já cedendo algumas perspectivas dos distintivos batistas então percebam que nós não podemos achar que a igreja batista somente a igreja batista está certa agora por outro lado nessa cultura pós-denominacional as pessoas às vezes são membros membros de uma igreja batista por conveniência por uma circunstância porque a igreja é perto de casa porque tem um com amigo porque a pregação é boa mas não conseguem perceber a riqueza dessa tradição quer ver um exemplo disso? e eu tenho viajado o Brasil e eu tenho visto tantas situações ainda há pouco agora à tarde recebi um telefonema de um irmão do mato de Tocantins o governo congregacional é um dos elementos distintivos da igreja batista o pastor tem autoridade nós devemos respeitar a figura de autoridade do pastor é importante que haja uma pluralidade presbíteros na igreja mas percebam se você é membro de uma igreja batista raiz você não é um nome numa folha de papel você tem a luz das escrituras a luz da tradição batista e a luz de um bom estatuto o dever e o direito de participar da vida da igreja por meio de suas assembleias agora observe o que está acontecendo nos últimos anos assembleias esvaziadas as pessoas olham para as assembleias de igreja como se fosse reunião de condomínio não, não o pessoal decide lá se houver algum problema a gente depois resolve mas veja como é importante você entender essas distintivas batistas para ser um batista com convicção e se você entender que tem algum elemento na igreja batista que contraria as suas convicções e a sua consciência você então tomar a decisão de procurar congregar em uma igreja em que haja alinhamento com as suas convicções à luz das escrituras então esse é um ponto interessante então nem a idolatria nem o desprezo então assim eu acho que é bem interessante um testemunho final para a gente fazer um intervalo alguns anos atrás nós fizemos uma viagem para falar em uma conferência no sul da Espanha lembra que eu falei para vocês que a Espanha foi islamizada a partir do século VII e tal muita influência muçulmana católica e tal e nós fomos fazer uma conferência no sul da Espanha na região de Granada onde tem o complexo de Alhambra um negócio extraordinário os palácios dos reis moros inclusive o palácio de Carlos V que foi imperador enfim fizemos uma conferência em Granada e fomos a Córdoba a histórica cidade de Córdoba onde a rainha Isabel e o rei Fernando Aragão concedeu as cartas a Cristóvão Colombo e patrocinou as viagens de descobrimento chegando lá já por contatos que a gente tinha e tal conhecemos a primeira igreja batista de Córdoba a maior igreja do sul da Espanha vocês tem ideia de quantos membros tem igreja? 250 membros no coração de Córdoba no centro da cidade e aí eles prepararam uma mesa pra gente um café e tal o pastor é um excelente pregador chamado Israel Sanz fantástico pregador e aí eles nos receberam ali e tal e o pai dele um ancião falou olha como nós estamos felizes em receber vocês aqui aí sentou a mesa começou a conversar e tal e contando das histórias das perseguições dos apedrejamentos de jogar literalmente pedra nas paredes da igreja de olhar pro batista o evangélico de cima pra baixo como cidadão de segunda categoria e falar hoje nós estamos numa situação muito confortável por conta da questão dos direitos da chamada tolerância e tal mas ele viveu aquela geração antiga com aquele catolicismo tridentino muita perseguição e ele estava ali nos recebendo na igreja com muita alegria porque nas palavras dele como é bom receber irmãos da mesma fé e ordem então isso é interessante porque essa comunidade batista global você vai em Sri Lanka você tem gente você vai pra Israel primeira igreja batista de Jerusalém você vai a Cuba como eu fui algumas vezes nas igrejas batistas de Cuba igreja florescente crescendo cada vez mais então essa grande comunidade que surgiu aqui ó nesse solo inglês perseguida maltratada vilipendiada muita gente derramou suor sangue lágrimas por conta desses distintivos e hoje por vezes por conta de uma frouxidão moral por conta de entendimento e outras coisas mais nós não valorizamos essa tradição então eu estou dizendo isso para os irmãos como coração como pastor não podemos nem divinizar idolatrar isso nós somos um só rebanho um só pastor debaixo da autoridade de um só pastor que é Cristo mas ao mesmo tempo honrar a memória desses homens então quando eu estou cantando aqui por exemplo eu falo senhor eu quero te louvar pela vida daqueles que lutaram contra uma perspectiva hegemônica que queria proibir o crente de cantar no culto você está me entendendo impor por exemplo o batismo de uma criança que não tem nenhum entendimento então foi de fato uma revolução no bom sentido da palavra o que esses primeiros batistas fizeram e isso lhes custou muito era mais conveniente batizar a criança não tem valor batiza mesmo para ficar aqui tranquilo mas eles se recusaram com muito prejuízo porque não podiam violar a consciência porque eles sabiam que a luz das escrituras a bíblia fala claramente quem crer e for batizado será salvo portanto fica aqui nossa palavra pastoral conheçam estudem aprofundam o entendimento e valorizem esta rica herança teológica dos batistas para que Cristo seja glorificado em nós e através de nós nós vamos fazer um intervalo e na volta nós vamos pensar sobre esses três elementos aqui a confissão da ortodoxia clássica a pregação do evangelho da graça e a defesa do batismo de crente como três distintivos dos batistas ok vamos fazer um intervalo pastor eu vou fazer um intervalo